Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome parlamentar do PSD o Sr. Engenheiro Jorge Vasconcelos. Cumprimento também todos os Srs. e Srs. Deputados. Sr. Engenheiro, nós todos dentro desta sala, sem exceção, tenho quase certeza absoluta que sem exceção, temos consciência de que há um subcusto na tarifa de energia e o que nós procuramos fazer nesta Comissão Parlamentar de Enquerto é nem mais nem menos do que tentar compreender como é que esses custos foram gerados, por quem foram gerados, quem é que é responsável por eles, quem Deus beneficiou ou beneficia e naturalmente queremos que no final de tudo possamos melhorar a situação existente. Tal como já aqui foi referido noutras intervenções, nós temos que ir ao princípio desta história, temos que ir ao começo e ir ao começo, ainda que numa análise crítica, construtiva, conforme referiu, temos que ir à criação dos CAI da EDP. Na audição anterior, o Sr. Engenheiro Luís Miramaral referiu que os CAIs da EDP foram negociados e foram antecinados em 1996, portanto, na pendência do Governo Sulista do Engenheiro António Guterres. Como o Sr. Engenheiro já aqui referiu, estamos a falar, também para quem nos está a ouvir, de CAIs relativos a 26 centrais hidroelétricas e 7 centrais térmicas. Podemos por isso afirmar ou não, foi exatamente a partir deste momento, ou seja, a partir do momento da assinatura destes CAIs de EDP, que a EDP passou a beneficiar de rendas garantidas. Para responder, quero ter a gentileza, Sr. Engenheiro. O Sr. Deputado tem acesso aos CAI e poderá facilmente verificar que eles indicam que são válidos desde janeiro de 1995. Como eu já expliquei também, há um desfazamento entre as datas de assinatura dos contratos e a sua entrada efetiva em vigor. E esse foi também o caso relativamente aos contratos da EDP. Faz favor, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado Jássio Paulo Oliveira. Faça favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro, de facto, os CAI da EDP são contratos complexos, são contratos confidenciais, mas deixe-me fazer-lhe esta pergunta muito simples. O Sr. Engenheiro, enquanto Presidente da EDP, conheceu ou não os contratos dos CAI que estamos agora a falar? Com certeza, Sr. Deputado, os contratos estavam, durante o tempo em que fui Presidente da EDP, fechados num cofre. Quando algum diretor necessitava de ter acesso ao CAI, era-lhe entregue e era trazido de volta o CAI e não havia fotocópias. E, dessa forma, conseguimos garantir que nunca tenha havido, durante 10 anos, nenhuma fuga de informação, nem, que eu saiba, cópias abusivas de qualquer documento confidencial de entidade reguladora. O que explica também, como é óbvio, alguma minha dificuldade em questões muito concretas, porque são textos que eu li, tive que ler profissionalmente, há 20 anos atrás. Agora, muita da informação que estava no CAI, e era entendimento de entidade reguladora que, tratando-se de contratos para o sistema elétrico de serviço público, uma grande parte da informação não era de natureza confidencial e devia ser revelada, devia ser tornada pública. Essa informação foi tornada pública em vários documentos da IERCE, está ainda hoje acessível e é por isso que todos nós podemos aqui, à vontade, falar sobre as principais características desses contratos. Muito obrigado. Sr. Engenheiro, na audição anterior do Engenheiro Sampaio Nunes, este referiu que os investimentos da EDP na produção de energia já estariam todos, ou quase todos, amortizados. E, como tal, não deveria existir nenhum CAI, ou não deveria ter sido sobrado nenhum CAI. O Sr. Engenheiro Jorge Vasconcelos, numa das intervenções que já produziu, eu julgo que teve o cuidado de referir que, se a remuneração dos CAI é calculada em função de dois parâmetros, é calculada em função da aplicação de uma taxa sobre o investimento não amortizado, e também tendo como parâmetro a recuperação dos custos variáveis, sendo estes, estão-me a falar dos custos variáveis, sendo estes reduzidos, pelo menos no contexto das hídricas, é estranho os valores tão elevados que estamos a pagar pela remuneração em termos de produção de energia hídrica, correto? Este raciocínio está correto, Sr. Engenheiro? É o Sr. Deputado que os considera excessivos. É um juízo. Aquilo que eu posso dizer é que, bom, em relação à questão da amortização, obviamente podemos estar de acordo ou não com a introdução dos CAI em 1993, 94, 95, podemos estar de acordo ou não com as taxas de rendibilidade dos ativos que foram definidas, estabelecidas nessa altura, podemos estar de acordo ou não com a escolha, com a opção por uma taxa de remuneração fixa em vez de uma taxa variável, mas, obviamente, quem fez os contratos sabe fazer contratos bem feitos e sabe como é que se tem em conta a amortização dos ativos e sabe que o perfil de remuneração daqueles ativos no futuro, ao longo do tempo de vida útil determinado para cada central, corresponde ao ativo líquido. Portanto, não há aqui, se eu bem entendia aquilo que estava suspeita, que estava aqui a ser levantada, de que tinha havido uma remuneração de ativos que já estavam remunerados das centrais elétricas, é óbvio que não. Podemos estar de acordo ou não com as taxas de remuneração e com todo o sistema, mas este princípio básico de como se fazem as contas e de como se faz um contrato com base nestas orientações, isso, enfim, seria um erro quase grosseiro, infantil, seria quase insultuoso para quem fez esses contratos. Agora, não quer dizer que não haja ativos no sistema energético português que tenham sido remunerados de uma forma bastante duvidosa e que não estavam nos caito, me refiro, por exemplo, aos terrenos das centrais. Mas isso, enfim, é outra história. Lá iremos, lá iremos mais à frente. Mas hoje, deixe-me dizer-lhe, sabe que esta afirmação não é minha, esta afirmação é do engenheiro São Paulo e Nunes e, portanto, eu queria aqui esclarecer. Senhor Gere, já nos disse que a ERCE, até porque não estava ainda na sua panetude de funções, não foi consultada há quando da assinatura do Sky, da EDP. Também já agora acabou mesmo de referir que nós podemos concordar ou não com o Sky. Mas eu vou-lhe fazer a pergunta muito simples. Se o senhor engenheiro concorda ou não com a existência do Sky, se concorda ou não com os termos e condições em que eles foram negociados e assinados e se havia necessidade de eles terem sido assinados nos termos em que foi. É uma pergunta muito... sei que é difícil a resposta, mas é direta e é simples de colocar. Muito bem, senhor deputado. Então, em relação ao CAI primeiro, que foi o CAI da central do Pego, aquilo que é apresentado como justificação para a sua celebração era a... Incapacidade de financiamento da EDP para construir uma nova central, com o custo de investimento de uma central a carvão. E daí a necessidade de recorrer a um investidor estrangeiro. E recordo que a central do Pego foi o primeiro produtor independente, IPP, como se diz na literatura técnica, Independent Power Producers, foi o primeiro produtor independente na Europa continental. Tinha havido já um em Inglaterra, um ou dois em Inglaterra, mas na Europa continental o Pego foi o primeiro exemplo. Foi o primeiro caso. Se admitirmos que a situação financeira da EDP, na altura, era tal que não permitia o autofinanciamento de uma central e que estava em risco o abastecimento, a continuidade do abastecimento de energia elétrica ao país, bom, não teríamos muitas alternativas senão a um concurso internacional para a celebração de um contrato de aquisição de energia. Diferente, naturalmente, é a questão da EDP. E aí estávamos em face de algumas opções que tinham a ver basicamente com o modelo de organização ou de reorganização do setor e com o modelo de privatização. E as duas são escolhas, obviamente, políticas. Não havia, na altura, uma obrigação de privatizar a EDP. Não havia uma obrigação, digamos, não havia uma troika em Portugal, em 1995, que obrigasse a privatizar, ou em 1997, que obrigasse a privatizar a EDP. Foi uma opção. O modelo de organização da EDP é propedeutico a uma privatização, ou seja, o facto de partir uma empresa verticalmente integrada em empresas de rede, por um lado, transporte por um lado, distribuição pelo outro, e empresas de produção e depois outras empresas de serviços, é claro que isto indicia já uma vontade de poder privatizar parcialmente, poder privatizar separadamente algumas empresas do grupo, nomeadamente as redes, a rede de transporte, as redes de distribuição, e havia, na altura, isso é público, se consultarmos a imprensa e alguma literatura especializada da época, é público que havia pontos de vista diferentes relativamente à forma de reorganizar o setor e de privatizar. E havia quem entendesse que se devia, por exemplo, privatizar separadamente a parte de produção da EDP, havia quem defendesse que se devia até dividir os ativos de produção de energia elétrica da EDP em duas ou mais companhias e privatizá-las separadamente para introduzir alguma concorrência no mercado elétrico português, havia quem defendesse que a privatização fosse feita não companhia a companhia, mas pela holding, como vai acontecer com a mudança do governo já em 1997. Portanto, havia vários modelos possíveis e que correspondem a opções políticas diferentes. Agora, numa perspectiva de análise aos CAI, a sua existência facilita o processo de privatização, porque a partir do momento em que cada central é objeto de uma avaliação individual, torna-se muito fácil depois, a partir daí, compor o valor global da empresa ou criar empresas com valores distintos, que podem ser semelhantes ou diferentes, conforme se entender melhor, mais apropriado. Mas é óbvio que o facto de ter sido feito aquele exercício de identificar uma a uma, central a central, o valor de queda central, facilita depois o processo, um processo de privatização. Então, mas é claro que se desde o início o modelo de privatização fosse uma privatização em bloco, então eu diria que se calhar não era muito útil ou muito necessário estarmos a fazer contratos individuais para cada central, se depois se queria privatizar tudo em bloco. Portanto, Sr. Deputado, a minha resposta é, em abstrato, podemos dizer que os CAI estavam alinhados com a ideia de produtores independentes vigente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, sobretudo na Inglaterra, no fim dos anos 80, no início dos anos 90. Claro que é um mecanismo que a partir de 2003 deixou de fazer qualquer sentido e deixou até de ter lugar no enquadramento jurídico em Portugal. Portanto, o que é que podemos dizer? que estas coisas têm o seu contexto e têm que ser avaliadas no seu contexto histórico. Faz favor, Sr. Deputado, para continuar. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Então, mudemos de contexto, ou melhor dizendo, mudemos de contexto e passemos para 2003. A transposição da Diretiva 2003-54 da Comunidade Europeia, bem como a criação do MIBEL, que este, a criação do MIBEL, este que é resultado da assentatura do protocolo em 2001, na altura do governo do engenheiro António Guterres, celebrado naturalmente com o governo espanhol, tiveram, podemos dizer que tiveram como objetivos essenciais, por um lado, introduzir concorrência na atividade da produção de energia elétrica, por outro lado, operar uma transição para o mercado interno de eletricidade, e um terceiro objetivo, criar um modelo ibérico de eletricidade. Ora, esses objetivos não seriam alcançáveis, digo eu, ou não seriam satisfatoriamente alcançáveis, se a totalidade dos CAI, então, existentes, não fossem extintos. Isto porquê? Porque os produtores estavam obrigados, à época, a abastecerem exclusivo a REN por toda a energia produzida, e a REN estava obrigada a comprar essa energia produzida, e a restante margem que sobrava, tornava o mercado reduzido. Portanto, pergunto eu, sem gênero, se é ou não correto, ou se pelo contrário não é errado dizer, que a transposição dessa diretiva, bem como a criação do MIBEL, determinaram de forma imperativa o fim dos CAI. Porque não determinaram. Tanto não determinaram esse fim, é que por vezes, muitas vezes diz, foi a transposição da diretiva, foi a criação do MIBEL, que obrigou à extinção dos CAI. Eu julgo que esse raciocínio não estará correto, mas o engenheiro, naturalmente, me corrigirá, se não tiver razão. Até porque, quer o CAI da Turbogás, quer o CAI da Terra de Energia, de que já falámos, não foram extintos, portanto, não foram substituídos pelos COMEC. Apenas os CAIs da EDP foram substituídos pelos COMEC. Este raciocínio está correto, não está, engenheiro? Sr. Deputado, com todo o respeito, eu diria que está parcialmente correto. Muito bem. Vamos lá ver. A associação dos CAI decorre da diretiva 2003. A liberalização integral do setor elétrico era incompatível com a existência de contratos de longo prazo. Portanto, teria que ser, de qualquer forma, revisto aquele modelo. Foi o que aconteceu, aliás, noutros países, que também tinham contratos de aquisição de energia, na Polónia, na Hungria, etc., onde esses contratos foram também, ultrapassados. Não é verdade dizer que o MIBEL obrigava a sessão dos CAI, porque o MIBEL é um projeto de 2001. O memorando entre os dois governos, concretamente, é assinado no final de 2001 e é dado mandato aos reguladores de Espanha e Portugal de apresentar, em um prazo bastante curto, um modelo de organização do mercado ibérico. E esse modelo foi apresentado, salvo erro, em março de 2002, pelos reguladores dos dois países, dentro do calendário que tinha sido previsto a quando da assinatura do memorando, e não prevê a sessão dos CAI. Ou seja, acomoda um funcionamento com os CAI. Portanto, dizermos que o MIBEL obrigava a sessão dos CAI não corresponde à verdade histórica. Dizermos que a diretiva obrigava a sessão dos CAI é correto e isso aplicou-se não só a Portugal, como aos outros países que tinham CAI. Sim, Sr. Giro, mas não obrigava à aceleração de COMEX. Os COMEX, verdadeiramente, não visam objetivamente substituir os CAI, mas sim substituir a indemnização que era obrigatoriamente devida, contratualmente, por uma sessão antecipada dos contratos de aquisição de energia e que, a acontecer, seria pago por orçamento de Estado. Giro, isto é assim, os contratos de CAI, todos eles tinham, ou não, corrigir-me-á novamente, um mecanismo de compensação que estava previamente acordado, como eu digo, estava regulamentado e estava contratado nos CAI, se estes contratos fossem a sua vigência, cessasse antecipadamente, e essa indemnização era devida, quer isso resultasse de um ato unilateral do Estado, quer isso resultasse de uma imposição legal, ainda que de uma diretiva comunitária. O que significa aqui, por seu turno, que nós estamos a falar verdadeiramente de contratos de bondados. Aqui sim, Sr. Giro, pergunto-lhe, esse sim, e este é que eram contratos de bondados. Existe ou não um mecanismo que já estava previsto de compensação, e esse mecanismo era, obrigatamente, devido, quer a cessação antecipada, decorresse-se de uma decisão neutral do Estado, quer resultasse de imposição legal, ainda que de uma transcrição de uma diretiva comunitária. E eu pergunto ao Sr. Engenheiro, é ou não verdade? E já agora se nos podia descrever qual era esse mecanismo dos CAI. Muito bem, compreendo a pergunta. É uma pergunta complexa, eu vou tentar responder a todos os aspectos que ela inclui, e se não for exaustivo, peço ao Sr. Deputado que depois, mesmo usando do meu tempo, me questione para eu esclarecer o melhor possível as suas questões. Vamos ver, quando estamos em presença de contratos de longo prazo, como os CAI, e quando há uma diretiva europeia que prevê a possibilidade de ressarcir os produtores dos chamados custos ociosos, esse mecanismo tem que ser aprovado pela Direção-Geral da Concorrência, porque potencialmente constitui um auxílio do Estado. Ou seja, nos países onde havia contratos de aquisição de energia, não era obrigatório introduzir o esquemec. O Governo, o Estado, podia optar por uma indemnização, como o Sr. Deputado estava a dizer, e então era o Orçamento do Estado que iria assumir os encargos relativos à associação antecipada daqueles contratos, que são para todos os efeitos contratos privados, não são contratos públicos, são contratos privados entre duas entidades privadas, mas que têm esse aspecto. Agora, eu repito aquilo já disse antes, eu não sou jurista, mas na altura de aprovação da Diretiva de 2003, consultei vários juristas, não só no nosso país, como noutros países. Relativamente à força que teria a publicação da Diretiva de 2003 para uma renegociação desses contratos. Não sendo jurista, tenho alguma dificuldade em dar aqui um juízo perfeitamente claro, preto ou branco, relativamente a essa matéria. A minha convicção pessoal, na altura, e que se mantém, era a de que haveria espaço, face a uma alteração desta dimensão, para, de um ponto de vista estritamente jurídico, se proceder a uma revisão daqueles contratos. Mas mesmo que não houvesse, de um ponto de vista jurídico, essa base forte, indiscutível, porque não havia, obviamente, os juristas dos produtores teriam argumentos baseando-se no próprio contrato e noutra jurisprudência para defender o ponto de vista oposto, mas mesmo que, portanto, a base jurídica para essa atitude fosse contestável, eu creio que, de um ponto de vista político, havia toda a legitimidade e todo o interesse em abrir um processo de negociação com os produtores. Porque estamos a falar de empresas, todas estas, empresas que estão aqui no Sky, que têm dimensão internacional, que têm muitas atividades, que queriam também desenvolver as suas atividades em Portugal e que, portanto, tinham interesse num bom relacionamento com o Estado português. E aquilo que foi feito em Espanha, com as devidas adaptações, poderia também ter sido feito em Portugal. Eu não vejo nenhuma razão ponderosa para imaginar que não era possível fazer uma negociação política que depois iria desaguar numa reformulação jurídica destes contratos. O Sr. Deputado tocou num ponto muito relevante e que me deixa também perplexo e para o qual eu não tenho resposta até hoje, que é uma perplexidade dupla. Que é, por um lado, a indignidade que isto representa para o Estado português e, portanto, para todos nós que somos cidadãos portugueses. E, por outro lado, o papel ou a ausência da Comissão Europeia neste caso, que são os dois caem que ainda subsistem. Portanto, do meu ponto de vista, o que é mais verdadeiramente chocante é isto. Ou seja, há uma Diretiva Europeia que prevê a liberalização completa do setor. Há um Estado, neste caso o Governo português, que decide legislar criando um mecanismo, que é um mecanismo opcional. Há dois produtores que correspondem a 40% do montante total dos custos sociosos reconhecidos que não aderem a este regime e já estamos em 2018 e não sabemos o que é que vai acontecer, mas provavelmente se tudo continuar assim, esses contratos vão atingir o tempo, o fim de contratualmente previsto e o problema resolve-se naturalmente, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Gênero. Eu não vou ter tempo de ir à remuneração adicional dos terrenos conforme tinha prometido, mas não é uma segunda volta e eu regressarei a esse tema. E agora para terminar, para fechar este capítulo da criação dos QMEC, Sr. Gênero, basicamente a verdade é que a alternativa que o Estado tinha, além da negociação de que fala, eu vou já falar um pouco sobre isso, além da negociação de que fala, era ou criava um mecanismo alternativo à compensação indemnizatória e foi o QMEC, ou então pagava aos produtores de uma só vez, se optasse por esta via através do Orçamento de Estado. E aqui a pergunta fica, se eventualmente o Estado tivesse optado por esta via, quanto é que isso custaria ao Orçamento de Estado nessa altura, nesse ano? E se isso, esses montantes, se há que algum dia foram apurados, eram suportáveis, atendendo às dificuldades económicas que o país atravessava? E duas últimas perguntas, Sr. Presidente, para mesmo para fechar. Porque a razão é que a Turbogás e a Tegenergia não aceitaram a alternativa dos QMEC, se eventualmente se deverá me responder a isso. E já agora, a EDP, e agora mesmo para concluir, o Sr. Gênero tem falado muito na necessidade de uma negociação. Sr. Gênero, a EDP era detida, eu sei que o capital social 70% era privado, mas verdadeiramente quem geria era o próprio Estado. Aqui fica também a perplexidade do Estado, porque é que não conseguiu negociar com o próprio Estado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Gênero, para responder. Bom, começo pela resposta mais fácil, que é quanto é que custava o Orçamento de Estado. A resposta está na carta do Comissário da Direção-Geral, responsável pela concorrência na Comissão Europeia, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros Português, de setembro de 2004, são 9 vírgula qualquer coisa em mil milhões de euros. Essa é a resposta fácil à sua pergunta. As outras perguntas... É uma resposta importante. Sim, sim, sim. Bom, mas é público, é conhecido, é só montando. Depois, em relação à questão da alternativa ao modelo, eu creio que há mais, quer dizer, que podemos imaginar outros modelos. Aliás, dizia a Ana Arendt que a política é o exercício da liberdade e nós tínhamos liberdade para inventar outros mecanismos. Uma das ideias que eu sugeri, não quer dizer que seja uma ideia brilhante, provavelmente é uma ideia muito má, mas só para dar um exemplo de uma ideia alternativa, era tentarmos minimizar o impacto sobre os consumidores, se não se quisesse ir pela negociação com todos os produtores, tentar minimizar o impacto negativo sobre os consumidores, introduzindo alguma concorrência e, ao mesmo tempo, criando condições para desenvolver a concorrência no mercado elétrico em Portugal. Como é que isto se podia fazer? Podia-se fazer com alguma ginástica, dizendo que os produtores continuavam exatamente com o Sky como tinham, portanto, não havia nenhuma alteração. Mudava-se, no fundo, a contraparte, que deixava de ser a REN e passavam a ser outras empresas que iam adquirir o direito da REN. Ou seja, no fundo, quem despacha as centrais, quem comunica a cada central dia a dia, hora a hora, quanto é que a central vai produzir no regime dos Sky, é a REN. Minha ideia qual era? Vamos partir aqueles Sky, não é? Tínhamos 35, salvo erro, na altura, podiam-se dividir em blocos, faziam-se concursos, leilões internacionais, vinham empresas que adquiriam o direito, no fundo, de despachar aquelas centrais. Eles não eram os donos das centrais, mas eram eles os donos da energia produzida por aquelas centrais. E depois podiam vender aquela energia no mercado, ou no mercado grossista, ou bilateralmente a consumidores. Qual era o meu raciocínio para fazer esta proposta? Era que, se introduzíssemos estes mecanismos de leilão, certamente que o custo final para os consumidores, mesmo respeitando integralmente o valor do Sky, portanto, partindo do princípio que os produtores não viam a sua remuneração alterada, continuavam a receber exatamente o que estava no Sky, através deste mecanismo concorrencial de leilão, no final do dia os consumidores iriam pagar um sobrecusto inferior àquilo que estavam a pagar com o regime do Schmeck, com um preço, digamos, administrativo, e ainda por cima com alguns bónus. Portanto, isto era só para dizer que havia alternativas, havia vários modelos que podiam ser solicitados, mas nunca foi, a academia nunca foi solicitada, os próprios produtores nunca foram solicitados a apresentar modelos alternativos. E, portanto, decidiu-se politicamente naquela altura ir por este modelo, e foi aquela a decisão, e foi este o modelo. Porquê é que os dois CAIC subsistem não aderiram ao regime do Schmeck? Bom, a resposta fácil, Sr. Deputado, é dizer-lhe que eles agradeceram muito a opção que lhes foi dada e o novo direito que lhes foi concedido, mas entenderam não o exercer. É porque são contratos privados, e, portanto, não é um decreto-lei que vai só por si e sem medir as consequências.